Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente está dando continuidade aos nossos estudos de finais diversos e hoje um final de reis e peões, muito interessante. Matéria igual, dois peões de cada lado, porém as negras com peões mais distantes e com uma ameaça bem grande promover esse camarada aqui em B4. Eu chamei esse vídeo de vou, mas não vou. E você vai perceber por quê. Jogam as negras. As brancas acabaram de jogar rei D2. Jogam as negras. Qual o melhor lance nessa posição? Você pode escolher entre rei D4, você pode escolher entre B3, entre H5 e entre rei B3. Você pode escolher entre esses quatro lances. A gente vai ver um por um. Bem, vou te mostrar o que não funciona. Acho que o primeiro de todos, H5 é o primeiro que não funciona. Por exemplo, após o rei branco ir para C2, pegando a poção, H4, rei B2 e aí, mesmo que o rei negro vá atrás dos peões brancos, distraindo o rei branco com esse daqui, simplesmente, rei B3, rei E4, rei tomo peão em B4, rei C3, rei F3, rei C3, rei tomo peão em F2, rei D2. E é que essa configuração já está, assim, feito o empate já praticamente. Após rei G3, rei E2. Lembra, peões de torre é muito importante manter essa oposição aqui em L. Certo? E aí, após rei H3, simplesmente, rei F1, com empate, ou com empate também leva empate rei F3, tá? É muito importante saber disso. Qualquer um desses lances, opa, qualquer um desses lances teria levado ao empate, né? Agora não tem como as brancas, as negras, evitarem que as brancas fiquem nessas duas casas. Beleza, então a gente já sabe que H5 não funciona. Vamos ver outro que não funciona. B3 também não funcionaria. Deve dar o mesmo motivo. rei C1, se mantendo aí próximo do peão de B3, mas o rei branco ainda seria rápido o suficiente para ganhar o empate. Por exemplo, pode ser rei D3, deixando o peão negro, né, seu próprio, para ser capturado. rei C4, rei topo em F2. E aí, muito importante essa oposição em L aqui, quando a gente está atrasando pela final de torre. rei G3, rei E2. E aí, após rei tomar H3, simplesmente rei F1. E aí agora é só o rei branco se mantendo nessas duas casas. E o final totalmente empatado, já que esse peão de torre não consegue promover. Então, a gente já viu que B3 também não funciona. A gente tem agora duas opções, que são lances de rei. Se você disse rei D4, cara, tem alguma coisa errada aí, você não calculou direito. rei D4 é a terceira opção que não funciona. Por exemplo, após... E você pensa, ah, não, mas pegou a oposição aqui, tá, vamos ver porque não funciona. Após rei C2, rei E4, rei B3, rei F3, rei tome B4, rei tome F2. Agora, as negras fazem um... Mesmo que as brancas façam um excelente lance, H4. Se rei C3, perdendo tempo, agora sim. Rei G3 e... O rei tá perto dessas duas casas aqui. Como você vai ver. Diferente que se ele perdesse um tempo capturando um peão aqui. Por exemplo, H4. E aí após rei G3. H5, muito importante, deixar o rei negro longe pra que a gente consiga trazer o nosso rei pro centro. Rei G4, rei C3, rei tome H5, rei D3, rei G4, rei E2, rei G3. E o rei branco chega a tempo. Com rei F1. E aí mesmo que, por exemplo, você pode estar se perguntando, ah, mas se o rei negro for branco aqui? E aí simplesmente, né, prende ele aqui ao longo da fila H. Prende ele aqui, simplesmente pra onde ele for, você segue e mantém essa oposição. Tá ok? Lembre-se disso. Então, nessa posição aqui, a gente já percebe que... Por que me pareça, rei B3 é o lance vencedor. Seguiu na variante principal F4, ok? H4 não levaria a nada. Por exemplo, H4 simplesmente rei A2. E esse peão tá muito longe pra tentar promover também. Esse peão vai promover primeiro. Por isso que aqui, após rei B3, seguiu simplesmente F4 pra iniciar a corrida de promoção. E agora outro lance muito legal. Por isso que eu chamei esse final de vou, mas não vou. Rei C4, cara, é o lance. O rei foi e voltou. Né? O rei foi que foi, mas não foi e acabou indo. Por exemplo, o rei negro volta. O seu volta, lança praticamente. E aí, foi isso que eu achei muito interessante. Por exemplo, aqui agora seria ruim, por exemplo, pras brancas. Rei A2. Aqui seria ruim pras negras, perdão. Rei A2, ameaçando promover, porque final de damas levaria empate. Após F5, B3, a corrida de promoção. E após ambos promoverem para a dama, final totalmente empatado. Então, por isso que aqui, seguiu rei C4. E aí, após F5, rei D5. Agora, se rei C2, simplesmente rei A5, na entrada do peão. Rei B3, rei T1, P5, rei T1, P4, rei G5, rei C3, rei H4. E agora, perceba como é importante fazer esse trajeto aqui. Por exemplo, após rei D2, rei T1, H3. E após rei E2, momento crucial. Rei G2, mantendo essa oposição aqui. E o peão vai promover. Por exemplo, se rei E3, simplesmente H5. E aí, após rei D5, a gente analisou com rei C2. Na partida principal, que eu esqueci até de mencionar quem são os jogadores. Eu vou mencionar a primeira partida. Na partida principal, na partida mesmo que ocorreu. As brancas acabaram jogando rei D3. E após rei E5, elas caem praticamente na mesma variante. Após rei H4, rei D3, rei T1, rei E3. A diferença é só que os reis estavam aqui. E aí, após rei E3, agora, simplesmente rei G3. E com eles em oposição, o peão negro avança totalmente seguro. E vai promover. Gostou do final? Final entre Goga9, de rei T1, em 2609. E Gordievski, de rei T1, em 2471. A partida ocorreu em novembro de 2014. Vou deixar essas informações na descrição. Gostou? Deixa um like aí. E se você está gostando dessa série de finais, comenta também. Vou ficar muito feliz de ler os comentários. E se você é novato, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma de nossas novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.